Música Volta aqui Maria, volta aqui Não, não faz nada Volta aqui pra eu começar o vídeo Não Meu Deus E aí rapaziada, tem o Grilo aqui Quem tá falando do Inês Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E volta aqui Mariana, pelo amor de Deus Nossa, aqui ó Olha só, tô aqui Ah, peixe, verdade A gente tá na versão mais atual do Minecraft A 1.14.4 Mariana, sai daí Mariana, não ataca eles, eu tô vendo Não ataca, não ataca Não ataca, eu vou te explicar porque não é pra atacar Não ataca Olha, é o seguinte, a gente tá jogando um negócio aqui no Minecraft, Mariana Que funciona assim Toda vez que a gente quebrar um bloco, ele vai multiplicar Isso também acontece com o mob Tá Então A nossa ideia é Deixar que o nosso PC sobreviva Até o final desse vídeo, sabe Entendeu Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com o que a gente quebra Eu vou matar uma galinha, calma aí Não, não faz nada, calma Ó, calma aí, calma aí Ó, tem um ovo Por favor, não taca esse ovo no chão Não taca esse ovo no chão Senão ele vai multiplicar Não taca esse ovo Tá Vamos lá Vamos começar pegando madeira Vou ver Ó, se liga, ó Jesus Cristo, eu que não vou chegar perto Mano, já começou errado Calma aí, tá errado isso aqui Não era pra vir tanto assim de cara, não Meu Deus Vai dar, vai dar muita porcaria Pera aí, isso aqui tá errado Deixa eu ver se eu quebra a galinha Calma aí Calma aí Vamos dar um tapa nela, vamos ver Vai, deixa eu matar ela Calma, eu também quero Deixa eu pegar ela Vai, vai, vai Senta o pau nela Senta a porrada nela Ah Uh Travou minha mãe Travou, meu Deus Travou, meu santo Deus Isso aqui tá muito errado, Mariana Nossa senhora Meu mine já travou O meu também Eu tô rodando Minecraft 3 FPS Meu PC vai explodir Meu PC vai explodir Meu PC vai explodir Boa, você já caiu do mundo Tranquilo Não caiu não Beleza Ah tá, você tá teleportando Você tá teleportando Ó, calma, vamos fazer assim Parece que tá errado Tem que resetar isso aqui antes, tá Vamos tentar resetar Calma aí Meu Deus Tem um comando pra resetar É o scoreboard Ah, eu não lembro o comando, legal Resete Sei lá, mano Meu Deus Como é que faz pra resetar isso aqui, por Deus amado Players Resete Jesus Cristo Resete Meu Deus O que a gente vai resetar Meu Deus do céu Eu não sei o que reseta, Mariana Se a gente continuar assim A gente vai bugar Calma aí Eu vou procurar aqui na internet Achei, ó Se liga É isso aqui, ó Resetou? Não Continua tudo travado Ah, voltou Não, não Resetou 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 Só os negócios Nossa, eu não vou bater em nada Ó, vamos fazer o seguinte Vamos pra outro lugar Vamos pra outro lugar, tá Meu Deus A gente já começou a travar Tá tudo travando já o mundo, velho Tudo isso porque Tudo isso porque a gente atacou uma galinha Ó, vamos sair de perto da galinha Que ele para de travar Tá vendo, ó Ó, já saí de perto da galinha já Eu tô vendo você teletransportando É porque você tá muito travada Você tá muito atrás Olha, tenta correr aqui Eu vou chutar TP Calma aí Eu vou chutar TP Meu filho, eu tô aqui já Tô do outro lado Você tá aqui? Demorou Calma aí Nossa, eu tô largadaço Porque a gente atacou uma galinha Assim, eu acho que a gente começou isso aqui meio errado E agora a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, né Vamos tentar andar tudo isso aqui Ou seja, a gente vai ficar morrendo de fome Não vai ter casa Não, não Calma aí Ah, aliás, calma aí Ô, vamos dar clear no nosso inventário Que aí ele para de dar uma travada Pronto Nossa, tinha 1700 itens no meu inventário e no seu Agora eu acho que tá valendo, né Ô, só não quebra nenhum bloco Pelo amor de Deus Sério Sério, por favor Não vou pegar nada Eu prefiro morrer de fome Não, não Calma A gente tem que sobreviver, né Esse é o problema Antes que o nosso Minecraft trave Ó Vou começar pela madeira O meu não é muito difícil Vou começar pela madeira aqui, tá Pronto Nossa senhora Beleza Eu vou nem ficar perto de você Mariana, a madeira tá voltando Não Ué Pra mim tá bugando Ela tá quebrando Mas, ué Peraí Ela voltou É, aqui também voltou Eu só acho que a gente já começou errado Acho que a gente travou o Minecraft Meu Deus do céu Eu acho que a gente conseguiu acabar com esse mapa aqui Calma aí Você acha? Ó, dropou Mas só não tá dando pra pegar É A gente já fez o que não era pra fazer Travar o jogo É, a gente conseguiu travar o jogo logo de cara Legal Calma aí Vamos tentar mais uma vez, pode ser? Vamos tentar de novo Eu vou abrir outro mapa A gente tenta mais uma vez Calma aí Caraca, como que a gente conseguiu travar o jogo tão rápido, véi? Tá, beleza Tamo no outro mapa Mariana, cadê você? É, cadê você? Você tá aqui, ó Calma aí, calma aí Não vai pra longe não Vai pra longe não Ó, vamos lá Tô atrás de você, ô mula Aqui, ó Ó Ó, eu já quero pegar essas doces Ó, calma aí Não, não, não Não quebra nada, por favor Ó Beleza, eu quebrei Por favor, não quebra nada Por Deus amado Ó, tá vendo? Ó, toda vez que a gente quebra Ela multiplica, ó Olha Ó Pronto Não tô vendo nada Já tenho madeira pra caramba, já Vou quebrar uma, então Não, não quebra Não quebra Não quebra Não quebra Não quebra Por que eu não vou fazer nada? Por que? Calma, deixa eu fazer os materiais básicos Uou A gente já vai ter que... Mano, tá bom Ô, caramba Ô, caramba Calma aí Nossa, eu tô vendo que a gente vai quebrar uma pedra Vai vir 50 já Quer ver? Ó, uma Ah, veio só uma Ah, tá De acordo com o que a gente quebra Mariana Ah, não Ô, se liga Mariana Se a gente quebrar Socorro, estou perdida Achei Como que é possível? Ô, se a gente quebrar com um picleta de madeira Esquece Esquece o que eu falei Ah, eu não acredito mais em nada que você fala É, não acredito em nada mesmo Ô, se eu for seguir a você Vai dropar mil pedras Realmente, não acredita Porque eu pensei que não tava multiplicando e tava Calma aí Será que isso aqui multiplica? Nossa, até isso aqui multiplica A gente podia pegar carne de vaca, né? É preciso É bom É bom É bom Não, não, não Calma, calma Por Deus, calma Eu tô com medo Por favor, não faz isso Eu tô com medo de você quebrar uma carne E já vir 50 já E a gente acabar Vamos ver, você vai ver Vai ver Ó, calma aí Eu tô fazendo os materiais pra nós aqui Pra você, no caso Ó, toma Pega aí, ó Pega Pega Pronto Vamos Tá, e aí É, a gente tem que sobreviver, né? Vamos pegar então a carne da vaca Calma aí Nossa, mas você tá fazendo a melhor parte Não, vai então Pega a vaca 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 Que eu vou pegar pra fazer comigo Vem, vaca Calma aí Carvão Nossa Jesus Cristo Veio 32 carvão Uma só que eu quebrei Oxi, veio só duas carnes É porque quanto mais você quebra Mais multiplica Vamos pegar mais um pouquinho Só tem duas Olha, assim Eu acho que a gente vai ter que fazer uma casa, tá? Vamos achar uma caverna E fazer a casinha da caverna Ó, eu já tenho Achei uma caverna Rápido Nossa, mas só tenho três carnes Não tá trocando muito não Tô perdendo o coração Ó, eu tenho Mano, eu tenho 16 fornalhas Você tem quantas carnes? Só três? Aqui, ó É Aqui é uma caverna? Tá, beleza Ó, tem uma vaca ilhada aqui Tô pegando Ah, as tochas não multiplicam, né? É uma porcaria Vamos ver Nossa, mas a carne é, tipo, muito regulada É muito regulada? Você tem certeza? Eu pôo duas só Ó, cola Ó, aqui é maior essa caverna, não? Sei lá Isso aqui foi uma caverna Isso aqui é uma caverna? Não, isso aqui não é uma caverna Calma aí, vamos vir aqui mesmo, vai Vamos tentar pegar a área Aí, meu Deus do céu Mas é uma mula, né? Sobe aí, vai mulona Vamos tentar pegar a iron Mula? Ó, velho A ideia é a gente não travar o nosso mine Até agora a gente tá indo bem Só que a gente não fez casa Não fez nada ainda, tá? Até agora, né, meu filho? É, até agora Duvida quanto que você... Ó, vou quebrar esse carvão Duvida quanto que vai vir mil Calma aí Eu vou iluminando aqui embaixo por enquanto Aguentei Então, não consigo entrar aqui Ah Nossa, só veio um carvão Como assim? É, porque foi a primeira vez que você quebrou Ah! Então, tipo, tem essa Quando eu quebro Que igual, ó, se liga Olha isso aqui, ó Entendeu? Por quê? Você entendeu? Uh! Meu Deus do céu Então 37 milhões de packs Então, é isso que acontece, né? Não vai botar você Eu não quero, eu não quero Não me dropa, eu não quero Tá A gente tem que achar uma caverna Que a gente precisa de iron Mas não tem nada por aqui É, vou minerar É, a gente tem que minerar Ó, sabe como é seu da hora? É Nossa, pra gente fazer Bastar do capiroto Pegar pro ferro É só quebrar um iron Ou quebrar um ouro Só aí já era Ah, não duvido que isso seja mentira Porque eu tava batendo nas vacas Me dropou uma carnezinha Ó, aqui é outra Ó, Mariana Aqui é grandona, hein? Vamos vir aqui Duvida quanto que eu caio e morro Ó Tem, 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 tem Mesmo aí Calma, tem esqueleto Ai, ai, ai Jeeees Jesus Nossa Jesus, a gente esquece isso Quando ataca a mob Meu Deus, já era Nossa, acabou O meu nem se mexe O meu também não Calma aí, o meu tá voltando Meu Deus Eu tô vendo só os rastros Dos bagulho, velho Nossa, olha o tanto de pedra Olha o tanto de... Meu Deus Nossa, é verdade Tem uns 500 packs Nossa, velho Eu esqueci disso, mano É porque é tão normal você atacar um mob Que eu esqueci Nem pra mim ter ficado bem longe de você Nossa senhora Já era Já era Perdemos já, não? O meu nem se mexe Nem adianta O meu se mexe Mas Eu tô, tipo, a 1 FPS 1? Se tivesse pra contar aqui Ia ter menos 50 aqui Nossa, eu tô literalmente a 1 FPS Eu tô andando Calma aí Eu tô andando Eu viro o mouse E demora 1 minuto pra virar Jesus Cristo Só o rosto Meu mane tá todo travado Esquece Por que você foi fazer isso? Eu esqueci Ainda tava enchendo meu saco De uma vaca É que eu esqueci Ah, mano A gente tem que tentar de novo Foi muito rápido Não durou nem 10 Não durou A gente mal durou 10 minutos A gente não Você A gente... Ah, não, para Culpa também é sua, vai Você devia ter me avisado Eu esqueci Eu simplesmente esqueci, velho Meu Deus do céu Já era Nosso mane travou Esquece Esquece Vamos tentar de novo Vamos tentar mais uma vez Meu computador vai explodir Meu PC também vai explodir Se eu continuar com isso Vamos tentar mais uma vez Calma aí Então, ó Se liga, galera A gente vai deixando os vídeos por aqui Se vocês quiserem mais Deixa o gostei pra mais O meu mane não tá funcionando Tá a 0 FPS E tá todo travado Então esquece Não tem mais como Se eu continuar Vai explodir meu PC É sério Tá travando muito Vocês tão vendo isso aqui, cara Tá travando muito Não tem nem como jogar Mas é isso aí É... Assim Eu fiz besteira, tá? Eu confesso Eu fiz besteira Mas se vocês deixarem Bastante gostei desse vídeo Eu prometo Que eu vou trazer outro Só que eu vou tentar Não fazer besteira E... Atacar um Creeper Em vez disso Eu vou sair correndo dele E sei lá E tampar ele com o bloco Eu esqueci que o Creeper Explodia E... Ah, é isso Eu sou muito burro, velho Nossa Eu fui muito burro Ah Eu fui muito burro Meu PC vai explodir agora Alô Posso Eu sou muito burro E aí Eu sou muito burro